A Caixa Econômica Federal começou a liberar neste sábado o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para Trabalhadores Nascidos em Julho. O governo autorizou o valor de até mil reais na tentativa de injetar mais dinheiro na economia. Nas estimativas da Caixa Econômica Federal, nesta etapa, 25 bilhões de reais serão disponibilizados pelo governo federal. De um total de 30 bilhões direcionados ao saque extraordinário, a retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. É importante consultar quem tem direito ao saque, além de valores e datas para receber o dinheiro. Isso pode ser feito pelo site da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal.